Lote número 22, Yamaha YBR 125 Factory D, 21, 22, 9 mil reais eu tenho de Atibaia, 9, 2 eu tenho, 9, 200 comigo plateia, 9, 2, 200 eu tenho, 9, 2 e 4, 9, 600 oferta por enquanto, 9, 6, 9, 600 eu tenho, 9, 6 oferta, é o lote número 22, YBR 125 Factory D, 21, 22 em leilão, 9, 600 eu tenho, manual, chave e reserva, 9, 6 eu tenho, estou pegando condicional, Bolíma, 9, 600 comigo, oferta por enquanto, e 8, 9, 800 voltou, 9, 800 eu tenho, 9, 8 ainda condicional, Bolíma, 9, 800 eu tenho, 10 mil, 10 mil reais comigo de pé, oferta, 10, 10 mil, 10, 10 mil, 10, 10 mil, eu tenho por enquanto, 10 mil reais é condicional, Bolíma, 10 mil reais comigo, plateia, oferta, e se não mais é condicional, Doni Duas, e 10 mil reais comigo de cinza, se ninguém mais, 10 mil, é condicional do Cavalheiro Obrigado.